Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre bota de segurança. Você que está chegando pelo meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Romildo Cavalcante, especialista em saúde e segurança. E nesse canal eu falo sobre assuntos diversos de saúde, segurança, meio ambiente, sobre comportamentos, sobre técnicas, sobre metodologias que possam ajudar a gente a prevenir acidentes e transformar a cultura de segurança das pessoas. E hoje eu quero falar dois assuntos sobre bota bem pertinentes, porque você pode usar esse vídeo também para fazer os seus diálogos diários de segurança, ok? Então vamos lá, rapidinho. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu não estou fazendo aqui propaganda da marca da bota do fabricante, mas sim da característica dessa bota. Essa bota tem algumas características importantes, principalmente para quem trabalha em áreas de construção civil, tá? Que existem vários riscos, pregos, rocha solta, pisos que não são perfeitos, né? Cheio de imperfeições, de saliência, declives, de buracos, então pode torcer seu pé. Então eu queria falar sobre as características de uma bota como essa. Esta bota, ela tem algumas características importantes. A primeira delas, ela tem uma biqueira de composite. Composite é um material sintético muito mais resistente do que o aço, das antigas biqueiras de aço, e muito mais leve, ok? Ela também tem uma palmilha antiperfurante, uma palmilha sintética antiperfurante, totalmente costurada na totalidade aonde você coloca a planta dos seus pés, de tal forma que qualquer prego que penetre aqui, ele não vai conseguir penetrar a palmilha e atingir seu pé. Outra característica, tem solado bidensidade. Então o solado aqui, ele é mole, ó. Ele é vulcanizado, né? Ele tem, é um solado muito resistente, resistente até a óleo, né? Dependendo da característica dele. Mas ele tem essa característica aqui de ter essa absorção, né? É um solado de bidensidade que a gente chama. Um solado que tem um desenho bem tratorado pra poder ajudar, pra você não derrapar em situações de piso liso, úmido, né? Ou cheio de lama ou de óleo. Outra característica importante é a altura aqui do cano da bota. A altura do cano da bota mais esta peça aqui, gente, não sei se você vai conseguir ver. Ele tem mais um reforço aqui na base do solado, que deixa menos flexível essa parte do solado. Este dispositivo mais a altura do solado dá a característica de antitorção nessa bota. Não são todas as botas como essa que tem esse sistema. Ele tem que estar constando no CA, que é um sistema antitorção, que vai ser característica baseada no quê? Na altura do cano, nessa altura aqui. E se ele tem essa parte embaixo do solado, que deixa mais rígido, pra que não haja essa torção total do pé. Outra coisa importante pra você ter essa característica antitorção, é manter todos os cadarços bem ajustados, inclusive no último vão aqui. Tem gente que deixa no penúltimo vão e deixa solto, não adianta. Você tem que deixar bem ajustado no seu pé, essa bota. E eu queria dar um pulo do gato aqui, pra você manter sempre a sua bota bem amarrada, que não fique soltando o cadarço, desamarrando, né? Se você fizer o laço tradicional, isso vai acontecer. Mas eu aprendi, eu vou tentar fazer pra vocês aqui, ó, pra gente mostrar essa amarração. Ó, normalmente a gente... Deixa eu botar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Normalmente a gente vem aqui, dá a laçada tradicional, né? Passa um pelo outro aqui, ó. E já fecha, aperta aqui e faz o laço, né? Você não vai fazer isso, ó. Você vai dar uma passada normal, conforme é tradicional. Você vai passar mais uma vez, ó. Como se você tivesse dado dois laços. E aí, fazendo assim, vai travar no seu pé. Ele não vai correr esse laço. Aí você vai fazer o laço normal. E aqui, quando você passar de novo, ó. Você vai passar por cima. E normalmente a gente já puxaria aqui. Você vai passar de novo. Então você vai fazer duas voltas, ó. Duas voltas de novo aqui, ó. E aí, ajusta. Desta forma, o seu laço não solta. Vou fazer de novo aqui, gente, ó. Normalmente, ó. Você vai dar um... Você vai dar uma passada. A segunda passada de novo. E ajusta. Lá no seu pé. Como se tivesse no seu pé. Aí você vai fazer o laço normal. Quando você passar aqui, ó. Você segura com esse dedo. Vai puxar. E vai passar de novo. Ó, eu dei mais uma laçada. E aí você passa aqui. E ajusta. Deste jeito, não vai soltar do seu pé. Tá? Isso aqui eu aprendi num vídeo que eu vi na internet há muito tempo. Só que quase ninguém fala dele. É a forma de amarrar. Que não solta facilmente do seu pé. A não ser que você queira. Só pra mostrar que uma mesma bota... Eu tenho uma outra modelo aqui. Olha só. Muito parecida com essa bota. Só que essa não tem a característica e no CA dela é a distorção. Olha só o solado, ó. O solado é um pouco diferente. É de um outro fabricante, né? O solado é diferente e não tem aquela característica pra deixar essa parte dura. Então, você consegue dobrar facilmente aqui a sola. Não tem aqui essa característica. E, por mais que a altura do cano seja muito parecida, não tem essa característica. Ah, Romildo. Essa bota aqui eu posso comprar, posso utilizar. Aquela é a distorção. Não é. Tá? Essa já tem, até no CA dela, essa característica, a distorção. Tá? Então, fica aqui a dica. A altura do cano e aquela peça mais rígida no solado. Isso aí. Sabe por que a gente faz tudo isso, gente? Porque segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Fique seguro.